O Campeonato Paranaense, vamos falar do Campeonato Paranaense, o público foi pequeno, mas o placar foi grande para o Tubarão. Ontem à noite foi de goleada no Estádio do Café e quem tem os detalhes é a repórter Lívia de Oliveira. O público mais uma vez foi pequeno. 1.624 pessoas vieram assistir Londrina e Rua Branco. O time da casa jogava pelo empate, mas o primeiro tempo foi cheio de tentativas e sem nenhuma finalização. Londrina não conseguiu balançar a rede. Mas no segundo tempo, Tello sofreu o pênalti. Germano cobrou e abriu o placar para o Tubarão. 1 a 0. O segundo gol foi de cabeça, Brandão. E Ayrton fez o terceiro da casa. Esse resultado não só leva o Londrina para a semifinal contra o Atlético Paranaense, como também dá a vantagem de fazer o jogo de volta em casa. Lívia de Oliveira para o Primeira Hora.